E aí Zé, você arraissar o piscar essa parede aqui? Pessoal, isso é uma pergunta que o meu dono está fazendo aí, mas eu mesmo, eu mesmo não faço isso aí mais. Logo no começo eu fazia, mas isso é uma despesa a mais para o dono da obra. Então, eu trabalho sempre com quatro carrinhos de arisco e um saco de cimenta, que se chama quatro por um. Eu já não chalpisco, porque eu corto a massa aqui, eu corto a massa assim, isso aqui se chama já o tipo de chalpisco. Então, com esse aqui, com esse aqui, e a massa que eu boto forte, no lugar que eu ia gastar cimento, já não precisa, porque isso aqui se chama... Então fica só esse espaço aqui, com esse aqui não vai precisar disso aqui, com essas rincas aqui. Essas rincas aqui, com esse reboco aqui, pessoal, um espedeiro vai dizer assim, não, o trabalho está errado, mas não estou. Estude um pouco sobre construção, por um tempo que eu venho trabalhando, porque não precisa, porque esse sistema aqui, esse risco aqui, com esse aqui e esse aqui, se forma um quadrado. Então, essa partezinha daqui não vai afrouxar, porque está aqui e aqui segurando, não tem como afrouxar depois. Isso aí é esse risco que eu faço já há mais de 37 anos. Eu comecei novinho, pessoal. Mais para frente eu vou dizer com quantos anos eu comecei. Bote aí, se quer saber, pergunte, se eu respondo. Valeu, pessoal, não bate aí, pessoal.